Com o novo protocolo, a gente trata qualquer pessoa que tem HIV, esteja ou não com a resposta imunológica comprometida. E o dado interessante é que dessas 74 mil novas pessoas que começaram a ser tratadas no ano de 2014, 40% delas já são com CD4 acima de 500, o que mostra que tanto os médicos estão prescrevendo, como os pacientes estão aderindo ao tratamento. Aí nós temos um resultado que é bastante importante, que é da supressão de carga viral, porque o que mostra se o paciente está aderindo ou não, não é o fato do paciente voltar no serviço, mas é como está a carga viral dele. Se o medicamento estiver funcionando, a carga viral vai ser suprimida em seis meses. E nos pacientes de 2014, a gente tem uma supressão de carga viral idêntica à supressão de carga viral de 2013. Ou seja, a gente mudou o protocolo, mais gente começou a tratar acima de 500, mas isso não piorou a adesão ao tratamento. Porque essa era uma dúvida que muita gente colocava, falava assim, ah, mas a pessoa não está sentindo nada, não tem a resposta imunológica afetada, ele está com CD4 bom, por que ele vai tratar? Quem garante que ele vai aderir ao tratamento, vai continuar tomando? E o que aconteceu com a supressão da carga viral, mostra que os pacientes também estão aderindo ao tratamento. Em relação ao número de óbitos, em relação ao número de mortes? Então, a gente teve uma queda de 1,5% em relação a 2013, quando a gente fechou o dado de 2014. Eu acho que muitos de vocês lembram que no ano de 2013, a revista Lancet, que é uma revista extremamente respeitada no campo da saúde, possivelmente a revista médica mais importante, ela soltou um artigo fazendo uma análise da queda de mortalidade mundial e colocou o Brasil como tendo atingido a melhor queda de mortalidade, mesmo em comparação com países desenvolvidos, e em função de que a gente tem esse acesso universal e essa cobertura ampla, que como eu sempre tenho falado, é um trabalho de 30 anos, não é um trabalho que começou agora, é uma política de Estado brasileiro, e é uma política que a gente se orgulha muito, porque ela tem funcionado e a queda da mortalidade contínua é um sinal bastante importante para a gente celebrar. E o foco da campanha que está sendo lançada? Qual é a prevenção? É o teste? Explica um pouquinho sobre isso. Então, a gente está trabalhando com esse conceito de prevenção combinada. O teste é uma questão extremamente importante na prevenção, porque o teste define a pessoa que vai passar a se cuidar com mais atenção, e mesmo que a pessoa tenha um teste negativo, o fato dela ir fazer o teste provoca nela uma sensação de compromisso com aquela questão. Então, o teste é extremamente importante, porque ele também abre essa porta para o tratamento como prevenção, e a gente, por isso, tem trabalhado o teste como uma questão importante. Nós falamos isso na entrevista coletiva de fevereiro, eu vou repetir rapidamente, mas nós fizemos um estudo no ano de 2013, que era um estudo de comportamento, entrevistamos mais de 20 mil brasileiros, e a gente viu que 94% dos brasileiros entrevistados sabiam da importância de usar camisinha. No entanto, quando você perguntava quem usava em relações sexuais eventuais, isso caía para 55%. Então, a pessoa sabia, mas não usava. Então, se a gente apostasse tudo só na camisinha, como eu acho que o mundo todo fez durante muitos anos, a gente estava perdendo um pouco a possibilidade de controlar a epidemia, e por isso que o teste, ele traz outras novidades e outras possibilidades. Por exemplo, a pessoa que vai procurar a PEP, ela tem que ser negativa, e ela tem que saber que ela é negativa para procurar a PEP. Nós estamos com alguns estudos de PrEP em curso no Brasil, são dois estudos, de profilaxia pré-exposição, porque a PEP é uma profilaxia pós-exposição. E os estudos de PrEP indicam, e essa é uma discussão que o mundo todo está tendo, e está também no Guia Novo da OMS, que PrEP deve ser mais uma alternativa para prevenção. Mas quem vai usar PrEP é uma pessoa que está negativa, portanto ela precisa do teste. Ou seja, o teste, ele é definidor de uma série de decisões em relação à prevenção, e por isso que ele é importante. Por isso que nós estamos concentrando a campanha em teste. A gente não está diminuindo a importância da camisinha, a gente não esqueceu da camisinha, não acha que a camisinha é secundária, mas a gente acha que ela é parte de um pacote, ela não pode ser o único foco das nossas atividades de prevenção. O senhor comentou sobre uma meta até 2030 para acabar com a circulação do vírus da AIDS no país. Como isso vai acontecer? Na verdade, a meta de 2030 é para acabar com os níveis epidêmicos de AIDS no mundo. Isso é uma meta da ONU, não é uma meta do Brasil só. E a gente está falando em acabar com a epidemia, a gente não está falando em acabar com a AIDS. Porque o que você pode fazer, e que é o que hoje a gente está tentando, é diminuir o número de casos novos de AIDS se você tiver um trabalho global, amplo, e que a ONU está pleiteando nesse sentido. Para que isso seja atingido em 2030, são 15 anos de agora, acho que muitos de vocês estão informados que a gente está chegando no final das metas de desenvolvimento do milênio, que terminam em 2015. Nesse mesmo ano, em 2015, em setembro, a Assembleia Geral da ONU planeja as metas de desenvolvimento sustentável, que são as metas dos próximos 15 anos. O que o mundo vai trabalhar nos próximos 15 anos? E a eliminação da epidemia de AIDS é uma das metas de desenvolvimento sustentável para os próximos 15 anos. Isso quer dizer que a gente vai chegar daqui a 15 anos e acabar com a epidemia de AIDS? Pode ser que sim, pode ser que não, mas você colocar a meta como uma meta de todos os países que são membros da ONU, faz com que todo mundo se mobilize por isso, trabalhe por isso, até porque os países gostam de, no final de um ciclo como esse, como o do ciclo de 2015, poder dizer que atingiu todas as metas de desenvolvimento que foram acordados entre os países do mundo. Então, para a gente é muito importante que a AIDS continue nas metas pós-2015 e que essa meta de acabar com a epidemia em 2030 seja uma aspiração que mobilize as pessoas para acabar com a epidemia, por exemplo, na África Subsaariana ou em outros lugares onde a epidemia é muito séria. Diretor, só para mais uma resposta sobre a campanha, é uma tendência do Ministério da Saúde para aproveitar essas grandes festas, para mobilizar as pessoas, para conscientizar, é isso mesmo? Aproveitar essa aglomeração de pessoas? Qual que é o objetivo? É, não, sem dúvida. As festas, elas são um local de mobilização, né, onde você tem muita gente e as pessoas vêm motivadas, as pessoas estão mais animadinhas nas festas e, por isso, assim, discutir prevenção é uma questão importante, só bebe um pouco, vai para a festa, tem mais animação. Então, assim, é um local onde a gente acha importante estar falando de sexo seguro, estar falando de testagem, estar falando de prevenção. Ao mesmo tempo, a nossa campanha não se limita a isso. A gente tem muitas peças de internet, né, a gente tem trabalhos, por exemplo, no Carnaval nós temos com aplicativos, ou seja, a gente está tentando chegar na juventude de todas as formas. A gente não acha que a televisão ou o jornal ou a revista seja a única forma, elas são extremamente importantes, mas hoje a gente tem muitas formas de comunicação e a gente tenta usar todas elas numa campanha dessa natureza. E, claro, que falar com o grande público é uma questão importante. Diretor, qual a importância desse novo protocolo para os pacientes e se ele diminui também a questão das reações no organismo do paciente? Essa pergunta é extremamente importante, muito obrigado por fazê-la, porque, assim, o principal benefício desse novo protocolo é para o paciente. se existe uma questão, e isso foi bastante discutido, como eu falei na discussão do protocolo da OMS semana passada, se existe uma questão importante que o vírus causa, é um processo inflamatório continuado pela própria multiplicação do vírus. Esse processo inflamatório continuado, hoje, como as pessoas vivem mais, a gente consegue ver o efeito dele nas pessoas. No passado, as pessoas morriam muito cedo com AIDS, porque os medicamentos não eram tão eficientes. Então, a gente não conseguia medir isso. Mas, hoje, o grande problema das pessoas que estão tomando medicamento há muito tempo são doenças que são doenças não comunicáveis. Por exemplo, as doenças doenças cardiovasculares, doenças que antes as pessoas não tinham tempo de viver essas doenças. A principal causa delas é a própria multiplicação do vírus, que causa uma inflamação permanente. Então, você testar antes e entrar com o tratamento antes é uma questão fundamental para que você preserve a vida daquela pessoa, as complicações que aquela pessoa vai ter no futuro, e que ela possa, então, ter uma qualidade de vida melhor. Uma outra discussão que as pessoas fazem é assim, ah, mas a pessoa está tomando medicamento para o resto da vida, isso não tem efeito colateral? Todo medicamento tem efeito colateral, pode ter uma parte de efeito colateral. Só que esses medicamentos modernos de AIDS, eles têm cada vez menos efeitos colaterais. A estimativa, hoje, é que está em torno dessa primeira linha que a gente usa, que é uma combinação de tenofovir, lamivudine e favirense, está em torno de 2% de efeito colateral, mesmo com o uso prolongado, e que, portanto, estaria bem segura, numa margem bem segura do uso continuado do medicamento. Além desse benefício individual, existe o benefício coletivo, que a gente mencionou, que é diminuir a circulação de vírus e, portanto, diminuir a epidemia, e, por conta disso, justifica completamente a adoção desse protocolo, a ponto de, como eu disse aqui, no futuro será adotado para o mundo todo.